O presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Mê, Filomeno Vieira Dias, retirou na quarta-feira o posicionamento desta instituição sobre a necessidade da realização de um inquérito independente aos acontecimentos de Canfunfo, na província da Lunda Norte. O prelado falou à imprensa no final de uma audiência com a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. Evidentemente, nos dias de hoje é uma questão incontornável. Exprimimos a nossa preocupação, achámos que é um tema que deve ser tratado. No nosso comunicado nós falámos da necessidade de um inquérito, de uma investigação isenta. Para que possamos saber verdadeiramente o que se passou. O que temos até hoje são um conjunto de opiniões, nem todas elas convergentes, e na maior parte dos casos, contraditórias. É necessário que as populações de Canfunfo encontrem uma resposta, e é necessário que a própria nação saiba o que é que de facto se passou. É um acontecimento grave, houve perda de vidas humanas, e o país que nós definhamos, o país que nós queremos, é um país onde a vida de cada pessoa é respeitada, onde as populações possam com serenidade trabalhar, construir o seu futuro. Afirmou que a SIAST considera o pronunciamento do Presidente da República, João Lourenço, terça-feira, sobre o tema bastante equilibrado, harmonioso e construtivo. Nós achámos o pronunciamento do Presidente da República bastante equilibrado. Podemos dizer que foi um pronunciamento que saiu fora do que tínhamos ouvido antes. Portanto, foi muito mais harmonioso, muito mais construtivo, muito mais um olhar por de cima à nação e querer cuidar do todo. Esperamos que de facto depois as pessoas que estão no terreno possam agir em conformidade com o discurso do Chefe de Estado. Na madrugada de 30 de janeiro, o país foi surpreendido com o ato de rebelião armado por um grupo de cidadãos, nacionais e estrangeiros, que atacaram uma esquadra policial com diferentes tipos de arma. Também, na quarta-feira, a Vice-Presidente do MPLA recebeu líderes da Aliança Evangélica de Angola. Em imprensa, o reverendo António Moussac enalteceu o papel do MPLA no relacionamento com as instituições religiosas do país. Viemos dialogar com a Vice-Presidente do MPLA, perceber dela como o MPLA tem continuado a estabelecer os seus programas para responder melhor às preocupações das nossas populações e transmitir para ela também aquilo que tem sido a nossa preocupação enquanto instituição, no que toca não só a evangelização, que é a nossa atividade principal, suportando o país espiritualmente, mas também apresentar aquilo que tem sido os nossos programas sociais e dão respostas procurando minimizar as preocupações das nossas populações e dessa maneira fortalecer então esta parceria para que em conjunto possamos obter mais resultados para o bem-estar das nossas populações.